Ervilha, azeite e sal, cebola, alho e salsão, umas rabanadas de pão e o chouriço espanhol. Vamos começar lavando a ervilha e vamos deixar de molho, não precisa deixar muito tempo não. E vamos escorrer as ervilhas, não precisa deixar muito tempo de molho não, uma horinha já está de bom, tamanho. Em uma panela, vamos colocar um fio de azeite e vamos dourar o chouriço ou salando formal. Não precisa fritar muito não. Vamos pôr um pouco mais de azeite e vamos dourar as rabanadas de pão. Douramos os dois lados, se precisar ponham mais azeite. E já vamos colocar a cebola, o alho e o salsão. Vamos pôr mais um fio de azeite. Vamos retirar a rabanada e colocar a ervilha com água. E vamos esperar cozinhar. Quando estiver quase pronto, voltamos. Agora que cozinhou a ervilha, vamos bater no liquidificador, mas eu vou usar esse... Agora que cozinhou a ervilha, vamos bater no liquidificador, mas eu vou usar esse... Mixer. Vou lá bater e já volto. Assim que formar esse purê, volte ao fogo para engrossar, se precisar coloque um pouco mais de água e vamos colocar... E aqui eu vou passar uma aguinha e colocar aqui dentro. Assim que começar a ferver, tire essa espuma, que são as impurezas. E desligue a sopa. E desligue a sopa. Já está pronto o seu creme de ervilhas. Mas fiz no binópolis. Eu vou passar nele. Vou passar nele. Tamborá nele. Minha netura e teigura. Beleza? Moitura〔小ora〔小ora〔小ora〔大〔小ora〔小ora〔小ora〔小ora〔小ora〔小ora〔小ora〔小ora〕 E aí? E aí? Tchau, tchau.